Fala família, e aí também com vocês, aqui quem fala o Rony Já vai deixando um like, por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos Acabei de chegar do serviço, varado de fome E a esposa, digníssima esposa Fez um jantar top, top, top Comi até dizer, chega Marmita de amanhã vai tá boa, hein? Marmita de amanhã vai tá, ó, Rafa Comi tudo Ah, minha marmita vai ser a sua marmita também amanhã Porque ela vai tá de fêmeas E a Rafaela tá indo junto com a Lenara E a Lenara leva a marmitinha igual eu Então amanhã todo mundo vai levar a mesma coisa Mas amanhã a marmita vai tá top Nick vai tá na escola Porque a escola dele... O Nick vai levar a marmita? O Nick não vai O Nick vai comer comida japonesa na escola Pessoal, chegou a caixa A caixa com os remédios chegou Graças a Deus Eu não tinha falado nada pra vocês dessa caixa Mas assim Quando a gente veio pro Japão A gente trouxe muitos remédios Remédios para dores Gripe E febre principalmente Por causa das crianças E acabou Acabou depois de quase dois anos, né, mu? Esses remédios foram acabar Agora, a Lenara conversando com uma amiga nossa Ficou sabendo que a amiga dela ia voltar para o Japão Vocês estão entendendo, gente? A amiga da amiga estava voltando para o Japão Retornando ao Japão Conversamos e combinamos certinho de ela estar trazendo uns remédios para nós Remédio de febre, remédio de dor Febre, dor Vitamina Vitamina Não, mas tem mais alguma coisa Tá gripe? Gripe, gripe Nossa, gente Eu tomo simigripe Esse remédio é muito bom do Brasil Eu tomo um Mas assim, me dá um sono que não é de mim Eu só tomo um olho e começa a mim A Lenara já sabe Falei assim, moço Se eu tomar esse remédio Amanhã eu te esqueço Mas é verdade Um dia eu tomei esse remédio Olha, gente Eu não sei o que tinha em mim Eu tomei esse remédio e fui trabalhar Que eu estava de noite Gente, eu não conseguia ficar em pé Eu juro para vocês Eu não conseguia ficar em pé Eu ficava agachado E eu agachava já com o olho fechado Assim já Gente, foi Olha Foi horrível trabalhar Com os efeitos sem remédio O que você tá Onde eu vou dar Um 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 miligramas de remédio Você vai dormir Você vai nem ver Mas você toma esses remédio aqui do Japão Aqui você já capota Que é fraquinho Então, gente Eu vou abrir a caixa para vocês A gente até agora também não abriu a caixa Para ver os remédios que vieram dentro Que é a minha linda Maravilhosa sogrinha Contribuiu Mandando para nós E vamos ver a caixa Mas primeiro vamos mostrar a janta de hoje Para vocês ficarem com água na boca Ainda bem que eu já comi O Rony O prato do Rony Eu já comi Não mostrei meu prato É couve-flor gratinado É couve-flor gratinado Eu amo E lenara Franguinho Com pimentão Com pimentão Top Eu amo pimentão Podia ser pimentão com frango Não frango com pimentão E batata doce Gente Eu amo batata doce Muito bom E essa batata doce Está doce de verdade Está uma delícia Essa batata doce Então A marmita A marmita de amanhã Vai ser isso aí A couve-flor Com franguinho E batata doce Fechou Oi gente Eu quero te falar uma coisa A gente Eu quero te falar uma coisa Ninguém se quer falar Será que o papai Vai gostar? Ô papai Eu quero que você prove Essa máscara Vai provar Eu vou provar a máscara Que engraçado Ficou? E você A prova agora Pessoal Acabamos de abrir a caixa Caixa dos coreios Acabamos de abrir a caixa Vamos mostrar pra vocês O que que veio Dentro dessa caixa De remédio Certo? Então vamos lá Ó gente Paracetamol Alívio da febre e dor A gente usa muito isso aqui Isso aqui pode dar pras crianças também? É tanto adulto quanto criança? É mais pras crianças também É mais pras crianças mesmo Então veio três Três paracetamol Em gotas Veio Dipirona Dipirona Mono hidratada É muito bom pra dor Não tem nada que toma isso aqui né? É Toda hora Dipirona hidratada Decongex Plus Pelo nariz Olha que te vem entupido Decongex Dipirona em gotas Que também Tá saindo rótulo Porque tava com fita Eu tirei E sai um pouco o rótulo Dipirona veio três Dipirona em gotas Cimigripe Isso aqui eu tomo Só que eu costumo tomar Assim ó Em cápsula Também veio em cápsula Cimigripe Em cápsula E em gotas Isso aqui pra mim Tomou Sarou A Lenara também toma Só que ela precisa tomar Um Dois Três Aí ela Passa também Paracetamol Em comprimido Também aqui ó Certo? Veio duas cápsulas E Duas cartelinhas E Torsilax Torsilax Veio duas Aí também Isso aqui provavelmente A Lenara que vai tomar É tudo dela Isso aqui O meu de tudo isso aqui É só Cimigripe É a única coisa que eu tomo E Sabonete íntimo Que a Lenara pediu E veio também Veio o sabonete Porque daqui não tem cheirinho É que daqui não tem cheirinho É isso que tá falando Sabonete É Não tem nada a ver Sabonete íntimo Do Japão Lenara tá falando Que não tem cheiro Nem os cremes daqui Tem cheiro É verdade Eu não posso falar nada Então Derma One Sabonete íntimo Veio também Então gente Essas foram as coisas Que veio Do Brasil Sogrinha Muito obrigado Por ter mandado Essas coisas pra nós E Amiga da Amiga da amiga Nossa Muito obrigado Não sei o nome dela Sabe o nome dela? E muito obrigado Pra amiga da amiga Que trouxe esses remédios Pra nós Certo gente? Então Falar um pouco pra você De remédios aqui no Japão Os remédios parecem Que vem numa dosagem Muito baixa Não sei se Eles fazem isso Eles parecem que não querem curar Eles querem tratar Como se fosse uma gripe Por exemplo Você toma um remédio de gripe Você não sai na hora Não na hora De um dia pro outro Você tem que tomar o remédio Uns quatro dias Três, quatro dias Pra você começar a melhorar E assim Com todos os remédios Aqui no Japão E o remédio do Brasil Você toma É pá e pum Você tomou E não tem mais nada É muito bom o remédio do Brasil Eu creio Eu sou leigo Nesse assunto Não posso nem Assim Falar Dar uma explicação Mais lógica Mas eu creio Que a dosagem é maior Não tem outra coisa Deve ter que ser maior A dosagem Porque Que nem remédio de gripe Para as crianças Aqui no Japão A Rafael lhe dá Como está começando Aqueles sintominhas de gripe A gente já começa a dar remédio Do Japão mesmo Remédio de gripe Para Não chegar a gripe mesmo Mas se a Rafael Estivesse com gripe Tomou um do Brasil Já era Então eu creio que É Os remédios do Brasil A dosagem é maior Por isso que a gente Sempre tem em casa A Lenara Toma bastante Também remédio Para dor Então tem que ter em casa Eu só tomo Simigripe Quando me ataca Gripe Difícil Nesse inverno Não me atacou Uma vez a gripe Não tomei Um simigripe Não Eu tomei Nesse inverno Não Eu acho que Nesse inverno Ninguém ficou gripado Ficou? Não Eu fiquei Mas foi o cafuncho Não foi gripe Então não foi gripe Nesse inverno Gente Que graças a Deus Já passou Estamos entrando na primavera Graças a Deus Ninguém pegou gripe Ninguém ficou gripado Aqui em casa Certo gente Então esses remédios Os remédios do Japão São fracos Tem uma dosagem menor Creio eu Por isso a gente Sempre pede Sempre pede não Porque essa aqui É a primeira vez Que a gente pediu Porque tinha acabado Mas Quando tiver acabando Ou a gente pede Para minha sogra Enviar do Brasil Para cá Se alguém tiver vindo Um conhecido nosso Que possa fazer esse favor E trazer para nós Certo? Pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Por favor Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Deixe um like Se você gostou desse vídeo E por favor Também Não esqueça De compartilhar esse vídeo Com seus amigos Até o próximo vídeo Bye bye Matanelli Tchau